Oi gente, eu sou a Samara Pimenta e hoje é dia de resumo do mês. Hoje é dia de falar um pouquinho com vocês sobre tudo que eu li e assisti no mês de outubro. Mas antes de começar esse vídeo, vai deixando o seu like, que ajuda muito o canal. E se é novo aqui no canal, bora se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. Lembrando que tudo que eu mostrar aqui no vídeo, eu vou deixar o link de compra aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link, você está ajudando muito o canal a crescer, então não deixe de conferir aqui embaixo. No mês de outubro, eu li A Noite das Bruxas, da Agatha Christie. Eu estava morrendo de vontade de fazer a leitura desse livro, eu ganhei de presente da Fran Simone. Muito obrigada Fran! E esse livro aqui eu estava guardadinho para eu ler especialmente no mês de outubro. E eu consegui fazer essa leitura e eu adorei! Nessa história aqui, a gente vai ter uma festa de Halloween para crianças e adolescentes. Uma dessas crianças vai falar que presenciou um assassinato, porém ninguém vai acreditar nela. No final da festa, ela é encontrada morta. E aí o povo começa a se questionar se ela realmente não tinha presenciado um assassinato há anos atrás. Esse é o mistério da história. É muito interessante todo desenrolar dessa história. Vai ter resenha aqui no canal, então aguardem que em breve esse vídeo vai estar saindo aí para vocês. Eu vou falar mais detalhes sobre essa história. A segunda leitura que eu concluí no mês de outubro foi esse daqui que se chama A Cidade dos Fantasmas, da Victoria Schwab. Esse livro aqui eu recebi de parceria com a Record e eu amei esse livro, gente. Sério. É uma história de fantasmas. A gente vai conhecer uma jovem que ela tem pais que trabalham, né? Com essa questão de histórias, de fantasmas, casas mal-assombradas. Tipo Ed, Lauren e Warren. Só que, na verdade, quem vê os fantasmas mesmo é a protagonista dessa história. E ela vai se envolver com uma aventura junto com um amigo dela que é um fantasma. Esse livro aqui, apesar dele ser considerado de terror, suspense e tal, é um livro mais jovem, tá, gente? Então, não sei se quem for ler vai sentir medo, vai ficar assustado nem nada, porque comigo não foi isso. Então, se você gosta de livros com uma temática mais jovens, mas que ainda seja de terror, eu indico esse livro aqui para vocês que é bem legal e em breve vai estar saindo resenha aqui no canal também. E aí, só para eu mostrar para vocês, porque eu só concluí a leitura desses dois livros no mês de outubro, eu continuei a minha leitura do contos clássicos de fantasma. E nesse mês de outubro eu consegui ler de oito a nove contos. Então, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. E espero, né, que mês que vem eu consiga concluir essa leitura que eu estou lendo bem devagarzinho. Mas assim, gente, estou adorando os contos. Tem muitos autores bons aqui dentro dessa coletânea. E quem gosta de histórias do gênero de terror, horror, mistério e histórias envolvendo fantasmas, eu indico essa coletânea aqui para vocês. Em breve vou estar concluindo a leitura e trazendo resenha aí para vocês e falando um pouco mais sobre esses contos. Agora se preparem, gente, porque nesse mês de outubro eu assisti 15 filmes. Eu vou falar mais ou menos o que se trata cada filme, mas eu não vou ficar me prendendo a muitos detalhes desses filmes, senão esse vídeo vai ficar enorme. Mas peguem aí a caderneta para anotar essas dicas, porque eu assisti muito filme bacana. E filme que, tipo assim, do nada eu descobri e fui assistir. O primeiro deles foi esse daqui que eu comprei recentemente, que eu nem sabia da existência desse filme. É um filme extremamente pesado, tá? É o tipo de filme que eu não sei se eu vou reassistir, porque realmente é meio incômodo, que se chama Carla Paixão Assassina. Esse filme vai contar a história dos criminosos Carla e Paul, que eram um casal de serial killers, né? É um filme de true crime. Quem gosta de assistir filmes baseados em crimes reais, indico para vocês. Porém, é aquela coisa. Tem cenas bem chocantes, assim, que são bem desconfortáveis ao longo do filme. Eu assisti, depois desse Carla, né? Eu assisti o filme 1 e 2 de Legalmente Loira. E eu simplesmente amo. E é muito divertido. Se você gosta de filmes estilinho Sessão da Tarde, para você rir, se divertir e passar aquele tempo, assim, bem tranquilo, eu super indico esse filme para vocês. Mas eu acredito que muita gente já assistiu, reassiste e ama, porque Legalmente Loira é muito divertido. Depois eu assisti um filmezinho de terror, que eu não curti, tá? Que se chama Slenderman, o pesadelo sem rosto. É um filme que dá muito susto. Ele pode te dar medo, sim, porque até mesmo eu senti medo, mas eu tenho uma coisa com esse Slender, entendeu? Eu acho ele bizarramente assustador. Então, pode ser influência disso. Mas a história em si, eu achei fraca. Mas aí é aquela coisa, né, gente? Não é porque eu não gostei que vocês não vão assistir. Assistam e depois me falam o que vocês acharam desse filme. O próximo filme que eu assisti também foi um filme de terror, e esse foi extremamente satisfatório, porque sim, amei. Que se chama Quando as Luzes Se Apagam. Aqui a gente vai acompanhar a Rebeca, que no seu passado, na sua infância, ela vivenciou coisas sobrenaturais, que ela não sabia se existia ou não. Só que aí ela foi levando a vida dela, até que o irmãozinho dela bate lá na porta dela, e quando ele começa a relatar, ele está vivenciando as mesmas coisas que ela vivenciou na infância. Ela vai precisar investigar pra saber se aquilo realmente é real ou não, e ajudar, claro, tanto o irmãozinho dela quanto a mãe dela. É uma sinopse muito básica, gente. Que, assim, só por isso vocês nem sabem a história direito. Mas eu amei a entidade sobrenatural que habita nesse filme. Toda a questão psicológica, porque é um terror psicológico. Os sustos são muito legais. E sem contar que esse filme é do mesmo produtor de Invocação do Mal. E eu tenho uma tendência a gostar de todos os filmes de terror que esse diretor faz, porque realmente eu sempre acho as ideias que ele tira, assim, sensacionais. Então, vale muito a pena assistir. Fica aí a minha indicação pra vocês. Depois eu assisti também um thriller, um suspense, assim, não é de terror, é de true crime também, que se chama O Lobo Atrás da Porta. Esse filme aqui é um filme nacional e é muito bom. Ele vai contar a história da Fera da Penha. Foi um crime que chocou na época, tá? Aqui nessa história, uma criança é sequestrada. E aí, os seus pais vão lá na delegacia prestar depoimento e tudo. Até que uma moça chamada Rosa é envolvida. O policial vai ter que colher os depoimentos dos três e de outras pessoas. E aí, ele vai ver uma trama que envolve muitas mentiras, ciúme, traição e vingança. Essa história é muito interessante. O filme, assim, te prende de início ao fim. É um filme muito bom, nacional, que super recomendo pra vocês. Principalmente se vocês gostam de filme no estilo true crime, de histórias reais e tal. Super indico, porque realmente essa adaptação é muito boa. O outro filme que eu assisti, na verdade, eu reassisti, eu adoro reassistir esse filme. Ele se chama A Mentira. É um filme muito interessante. É uma releitura de um clássico que se chama A Letra Escarlate. Esse livro, ele é citado no filme. E é um filme divertido, de comédia e, assim, com várias críticas sociais e tal que vocês vão achar durante o filme, assim. E é muito legal. Eu acho que muita gente já assistiu esse filme porque ele é muito antiguinho. E sério, se você não assistiu, recomendo. Você quer assistir um filme em estilo Sessão da Tarde, leve, que você vai se divertir. E filmes com personagens jovens. Eu super indico esse filme pra vocês. Depois eu assisti outro filme perturbador, que eu estava adiando assistir, mas eu precisava assistir pra trazer a resenha do livro pra vocês. Eu assisti a adaptação do livro A Garota da Casa ao Lado. O filme tem o mesmo nome. É uma história baseada num crime real, que também chocou os Estados Unidos na época. É o tipo de filme que eu não vou reassistir de novo, porque é muito sofrido. Quando eu trazer a resenha pra vocês, eu vou falar bem mesmo todo o sentimento que eu tive com a leitura, com as duas adaptações, que são dois filmes. E vocês vão sentir como realmente essa história é bem pesada. Depois eu assisti outro filme, que se chama O Preço do Amanhã. É um filme muito interessante, gostei bastante. É aquele filme que acontece tanta coisa que você fica vidrado, os atores são muito bons. Super recomendo essa história pra vocês. Se vocês gostam de histórias mais futurísticas, histórias de ficção científica, com um pouquinho de suspense, bastante ação, eu super recomendo esse filme pra vocês. Depois eu assisti um filme de época, né, porque eu simplesmente adoro filmes de época. Eu assisti o filme A Duquesa, que vai contar a história da duquesa Georgina. Essa duquesa, ela foi muito importante em 1700, mais ou menos. Ela foi uma duquesa que participou e teve muita influência no cenário político. E aqui não vai envolver só o cenário político no qual ela participou. Também vai envolver muitas questões sobre o casamento dela e os filhos e tal. Adorei esse filme e recomendo pra vocês que gostam de filmes de época, que retratam personagens que realmente existiram. Depois eu assisti o filme Invocação do Mal 3, pelo streaming HBO Max. É um filme de terror, é um filme que envolve esses demonologistas que eu adoro, que é o Eddie, Lauren e o Warren. Adoro os atores que interpretam esses dois. Então fica a minha indicação aí desse filme de terror pra vocês. Depois eu assisti um filme que eu também comprei recentemente, que eu encontrei, nem sabia da existência, que se chama Helter Skelter. E esse filme, ele é bem compridinho, mas que se você não conhece o caso do Charles Manson, nesse filme aqui a gente vai ter tudo bem completinho, bem linear, assim, em ordem cronológica, pra você poder entender esse caso. Então recomendo essa adaptação aqui pra vocês, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa história. E por fim, os últimos três filmes que eu assisti, é uma trilogia de filmes, pra falar a verdade, que é a trilogia Annabelle. Annabelle, gente, eu adoro, porque eu adoro aquela boneca, tenho medo. Porém, quando eu assisti Annabelle na primeira vez, eu não tinha gostado tanto, eu achei que faltou um negocinho ali. É um filme que é mediano pra mim. Porém, agora que eu assisti o filme 2 e o filme 3, nesse filme 2, já é a criação da Annabelle. Como ela surgiu. E eu achei o filme assustador, fiquei com medo, tensa, adorei. E aí no terceiro filme, vai ser a continuação exatamente de onde parou o primeiro filme. E aí o Ed, a Lorraine e o Warren já estão levando a Annabelle pra casa deles. Porém, a Annabelle vai tacar o terror na casa deles, quando eles não estão em casa, e está apenas a filha, a babá e a amiga da babá. É um filme também ótimo. Se eu puder pontuar, assim, a ordem de preferência desses filmes, o 2 pra mim é perfeito, maravilhoso. Depois vem acompanhado do terceiro filme, e depois vem o primeiro filme. E aí, como eu assisti na ordem, né, 1, 2, 3, eu percebi que, na verdade, essa trilogia aqui, você teria que assistir de maneira diferente, porque faria muito mais sentido. Então, se você aí que não assistiu a Annabelle ainda, eu indico que vocês assistam o filme 2 primeiro, tá? Que é a criação da Annabelle, que você vai entender tudo. Depois que você assistiu esse filme 2, você vai assistir o primeiro filme, e depois você vai assistir o terceiro filme. Se você assistir nessa ordem, vai estar uma ordem cronológica, linear da história, muito boa, e você vai ter a experiência até melhor do que a que eu tive. Agora, falando um pouquinho sobre as séries que eu assisti no mês de outubro, eu assisti duas séries, tá? A primeira delas foi Round 6, que é uma série aí sul-coreana, que tá todo mundo assistindo, todo mundo falando. E, gente, tá no hype e merece o hype. Ela é muito boa. Eu assisti sem saber nada da série e saí adorando. Achei muito boa, muito criativa, e você vê muito rápido. Tem muitas cenas de ação, é muito frenético tudo que acontece. Então, você fica vidrado a cada episódio, porque você quer muito saber o que vai acontecer com aqueles personagens. Vale todo o hype, eu fiquei muito vidrada e indico aí pra vocês. Depois, gente, o que aconteceu? Eu tava reassistindo Gossip Girl. Concluí, tá? Reassistir tudo e tal, bonitinho. Então, eu ia reassistir a quarta temporada, a quinta temporada e a sexta temporada. Gossip Girl realmente é uma das séries que eu mais amo. Já lançaram aí a nova versão, que também eu estou assistindo, tô gostando, mas a versão antiga é mil vezes melhor. Não tem como. A versão nova é muito boa, mas a versão antiga é a dona do meu coração, pra falar assim mais claramente. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê o joinha pra ajudar o canal. Compartilhe com seus amigos. Deixe aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros que eu citei, ou se já assistiu algum desses filmes e séries que eu citei aqui. E se quiser, pode me dar dica aqui embaixo também do que assistir e tal, que eu tô adorando anotar essas dicas, e aos poucos eu vou assistindo e trazendo aqui nesses vídeos de resumos do mês pra vocês. Lembra que eu vou deixar o link de compra desses itens aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link, você está ajudando muito o canal a crescer, então não deixe de conferir aqui embaixo. Me siga nas redes sociais, que vão estar aqui na tela e abaixo na descrição, e lá onde eu sempre tô postando tudo que eu estou lendo e assistindo no momento. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal, então não deixe de conferir. E claro, é novo aqui no canal? Bora se inscrever, ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo, até o próximo vídeo. E beijo, até o próximo vídeo.